Olá, eu sou a professora Maria Esther Adami, trabalho na biblioteca da Escola Municipal Nova Esperança, no turno da tarde. Estou aqui hoje para trazer o meu relato sobre um projeto de contações de história que teve início ainda lá no início do isolamento social, em março, quando todos nós fomos surpreendidos de forma repentina de que nós não iríamos mais para a escola e que nós deveríamos fazer então isolamento social. A ideia teve início porque eu sempre contei histórias para o meu neto quando ele vem na minha casa e com essa coisa do isolamento se pensou então em gravar as histórias em vídeo e nos enviarmos os vídeos para assim nos sentirmos mais próximos. E no primeiro vídeo que a gente gravou sempre com o apoio do meu esposo, que me ajuda nas gravações e edições, a gente teve a ideia também assim por que não compartilhar os vídeos também com as crianças e com as famílias da escola onde eu trabalho ainda não, ainda não no sentido pedagógico ou coisa assim, bem no sentido de eles terem algum recurso para passar o tempo e de ajudar as crianças naquele momento que ficariam em casa. E assim a gente começou então a enviar para a escola que começou a postar na página do Facebook. Então veio o período em que os estudos monitorados foram introduzidos, implementados e então as contações de história através dos vídeos passaram a fazer parte de muitos dos planejamentos ou da chamada hora do conto, hora da contação de história, de muitas das minhas colegas professoras que começaram então a enviar nos grupos de WhatsApp para os seus alunos, as suas turmas. algumas histórias que são contadas, elas são selecionadas a partir de sugestões que vêm ou de algumas crianças ou da coordenação pedagógica da escola ou mesmo por solicitação de algumas professoras que já tem alguma coisa elaborada, pensada, de algum planejamento e que precisam então da contação de uma história específica. Muitas das minhas colegas também nesse período todo que trabalham em outras escolas ou que têm amigas que trabalham em outras escolas ou amigas minhas que trabalham em outras escolas foram perguntando se poderiam utilizar algumas das histórias também nessas outras turmas, nessas outras escolas. E eu acho muito legal poder estar compartilhando porque esse momento esse momento também é um momento de muita troca pedagógica, de muita solidariedade e de muita ajuda, enfim, então é muito bacana isso também. É importante sempre salientar que essa também é uma forma de validar a importância do trabalho da biblioteca escolar e da contação de histórias como um grande grande incentivo a leitura e a escrita, além de todo incentivo também, né, a criatividade e ao imaginário das crianças. E todos nós, né, temos uma eterna criança, então eu acho que as histórias elas podem se dirigir a todas as idades, a todos os alunos da escola. E esse projeto foi sendo incentivado tanto pela família quanto pelos colegas e acabou gerando a criação de um canal no YouTube que se chama A Vovó Esther em A Hora do Conto. Então eu convido todo mundo a se inscrever lá no canal, que é fruto de todo esse processo, e de todo esse período de contação de histórias em vídeo. E a seguir, então, para vocês, uma dessas histórias que já fazem parte de planejamento da escola e desse processo todo. Muito obrigada. Olá! A história de hoje é o caso do bolinho de Tatiana Belinque. A ilustração é da Bruna Assis Brasil. O caso do bolinho. Numa manhã, o vovô acordou e pediu para a vovó. Vá, minha velha, e passa um bolinho gostoso para a gente comer. E lá foi a vovó. Pegou dois cunhados de farinha, rechou a massa com creme de leite, formou um bolinho redondinho, redondinho e pôs no forno para assar. O bolinho ficou, hum, dourado, cheiroso. E a avó, então, quando o bolinho ficou pronto, colocou ele na janela para esfriar. No começo, o bolinho ficou lá, lá na janela, esfriando, bem quietinho. Mas, logo, cansou de estar lá e começou a rolar. Rola que rola, rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o sualho, do sualho para a porta. E foi lá o bolinho rolando pela porta fora até cair no quintal. E foi rolando e rolando e rolando do quintal para a porteira que estava aberta. E da porteira, então, foi para fora até chegar na estrada. E lá se foi o bolinho rolando pela estrada até que, numa curva, encontrou uma lebre. E a lebre, então, falou, Bolinho, bolinho, eu vou papar você. E o bolinho, então, falou, Ai, não me pape não, dona lebre. Deixa eu cantar uma canção para você? E lá foi o bolinho cantar. Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme rechado e na manteiga assado Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando O vô não me pegou, a vó não me pegou E nem você, dona lebre, vai me pegar E foi saindo e rolando, rolando, rolando Antes que a lebre pudesse piscar um olho E rolando e rola que rola Até que encontrou o lobo Bolinho, bolinho, eu vou papar você Disse o lobo Ai, seu lobo, não me pape não Deixa eu cantar uma canção para você Disse o bolinho e lá foi ele cantando novamente Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme rechado na manteiga assado Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando O vô não me pegou, a vó não me pegou A lebre não me pegou e nem você, lobo bobo Vai me pegar E saiu novamente rolando, rolando Antes que o lobo pudesse piscar um olho E rola que rola Até que noutra curva encontrou uma raposa Raposa é bicho esperto e ardiloso demais Bolinho, bolinho, para onde você vai rolando? Perguntou a raposa se fingindo de muito amável E o bolinho respondeu Pela estrada fora, como você está vendo E a raposa então Falou para o bolinho Bolinho, bolinho, cante-me uma canção Toda mansinha E o bolinho cantou Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme rechado na manteiga assado Deixaram-me esfriando Mas eu fugi rolando O vô não me pegou A vó não me pegou A lebre não me pegou O lobo não me pegou E nem você, dona raposa Vai me pegar E a raposa muito esperta disse então Oh, que bela canção, bolinho Pena que eu sou dura de ouvido Não escuto muito bem Ai, lindo bolinho Pula no meu focinho Fica mais pertinho Para eu ouvir você direitinho E o tonto do bolinho Pulou no focinho da raposa E a raposa Papou o bolinho Inteirinho Pula no focinho da raposa 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 Pula no focinho da raposa